O meu marido mudou muito depois que casamos, o que eu faço? Marcia, meu amor, tu não mudou não, fiá? Que mania que mulher tem de falar que o marido mudou muito. Gente, todo mundo muda. De ontem pra hoje eu mudei, de ontem pra hoje você mudou, todo mundo muda. Tomem cuidado com isso, que vocês ficam nessa expectativa de que depois do casamento vai ser ainda mais amor de gude. Ai, que fofa, mojão, mojinha. Ai, que fofa, que bonitinho demais, né? Fica aquele sonho dourado de que mojinha vai passar paninho no chão, de que vai ser tudo lindo, de que eu vou resolver com as diquinhas que mamãe me deu. Mamãe mal conseguiu fazer o casamento dela feliz, sabe? Mas eu vou conseguir fazer o meu com as diquinhas dela. Para com isso, gente. Vocês são mulher de que século? Sabe, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu tô falando pra vocês do fundo do meu coração, com todo amor, porque assim, vocês sofrem à toa. Vocês vivem um casamento ruim à toa. À toa, tô falando pra vocês. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Ah, meu marido mudou depois do casamento. Ele mudou? Ou tinha umas coisinhas que tu não tava querendo ver antes? Muitas vezes isso também acontece. Eu fecho os meus olhos para as defeitinhas, assim, entendeu? Porque eu tô precisando casar. Ah, depois que o casal eu vou mudar ele. Depois que o casal ele vai ver como eu sou maravilhosa, como é muito bom estar casada comigo. E aí ele vai... Não, gente, não funciona assim. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.